Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô voltando aqui pro canal com uma notícia ruim Tem um furacão vindo diretamente pra onde a gente mora aqui na Flórida Ele tá ficando forte muito rápido, ele tá crescendo E a previsão dele é bater aqui na quinta-feira, hoje é segunda A gente já recebeu a ordem pra evacuar, pra sair da nossa casa A gente tem até amanhã, duas horas da tarde pra sair Porque a gente tá numa zona de extremo risco A gente é zona A Pra quem não sabe, aqui nos Estados Unidos eles fazem zonas de evacuação Tem a zona A, B, C, D É pra você saber em qual área você tá, qual o seu risco E a gente tá na área A, ou seja, a área mais perigosa pra estar Então a gente recebeu a ordem hoje de manhã Veio notícia no celular, apitou assim, tipo um alerta, sabe? É, a gente recebeu ligações em todos os lugares, todo mundo falando Jornal, o próprio condomínio tá mandando avisos, grudando os avisos nas portas Então Gente, agora é terça-feira já, meio-dia Eu tô trabalhando porque ainda não tem vestígios do furacão ainda Eu vou sair mais cedo hoje Eu vou comprar comida, eu vou comprar água E amanhã não venho mais trabalhar O furacão tá previsto agora pra chegar na sexta-feira de madrugada, às duas da manhã E tá todo mundo se preparando Não tem mais placa de madeira nos mercados também A gente tentou ir lá comprar A gente não encontrou, a gente vai tentar mais alguns lugares E ele mudou a rota dele Ele agora está pra chegar aqui no calme do lado do meu Como categoria 3 Isso é bem preocupante porque do 3 pro 4 é muito fácil E um furacão categoria 4 pode destruir muita coisa e levar apartamentos inteiros Assim que eu sair do trabalho eu volto a falar com vocês Vou dar uma mostrada no mercado, como é que estão as coisas Gente, acabei de saber de mais algumas notícias A companhia de eletricidade de luz, né Aqui de Tampa avisou que em alguns lugares eles vão desligar a luz amanhã já Pra não acontecer de curto-circuitos, de problemas ainda maiores acontecerem Provavelmente eles vão desligar da cidade inteira Em algum ponto de amanhã ou de quinta-feira A maioria das lojas avisou que não vai abrir amanhã E que algumas vão fechar mais cedo hoje Então, tipo assim, eu realmente tenho que ir rápido pro mercado Porque a gente não tem muita comida que não é parecida Gente, viemos aqui pro apartamento A gente tá tentando limpar as últimas coisas E é isso, a gente não sabe como é que vai estar quando a gente voltar, né Então dá um aportezinho no coração se vai acontecer alguma coisa Mas enfim, eu tô tentando colocar aqui embaixo muita coisa Pra livrar o bancão Tô colocando ali dentro do fogão também A gente já tirou a TV, a gente vai levar esse rack também É isso Eu vou tentar erguer, tipo assim, tudo que tá no chão E ele tava como dois, ele já foi pra três E a previsão é que durante essa noite ele já vire um quatro E é isso A gente tá perdido É isso, gente A gente tirou o rack Tirando tudo de cima Essa caixa são as coisas mais importantes Assim ficou a nossa sala A gente só vai dar uma tirada nessas bagunças daqui Desligando tudo de uma tomada Eu ainda tô terminando de arrumar a minha mala Com as minhas coisas Eu coloquei, tô levando as coisas mais caras, né Esvaziando tudo ali Coloquei a protoleira em cima da cama Sem anotação no portão alta, salva A gente não vai conseguir levar nessa cama Pagamos quase 300 dólares nessa cama No espelho Penteadeira de 300, 400 dólares também Ai, gente Mas o que mais me preocupa nem é só os móveis, sabe Que é isso Agora a gente vai dar uma passadinha no mercado Tentar achar o carregador portátil Morar pra não tá tudo fechado já Tadinhos, não tô entendendo nada Mas tá vazia, né Gente, chegamos aqui no Walmart E eles tão fechando 6 horas hoje Eles geralmente fecham 11 da noite E nada vai abrir amanhã, realmente Então a gente tá comprando tudo que a gente precisa Ó, gente Isso aqui era a sessão de camping, né Provavelmente algumas coisas que Com fogo, que a gente vai ficar sem energia Certas pessoas usaram pra cozinhar A gente achou esse aqui A gente acha que é pra cozinhar as coisas Mas é muito fofo É, e é o último De alinar Eles acabaram com a sessão de acampar Tipo Acabaram Gente, olha isso O pão também Foi tudo, né Que é um alimento que não estraga Fora da geladeira sem energia acabar E gente, olha a sessão de carnes Não tem nada Nada Mas a sessão de miojo também tá Com falhas A gente pegou uma caixa De 12 e um outro sabor Gente, a gente só Realmente vai conseguir pegar o miojo E alguns tomates Porque Tudo que é congelado Ninguém compra Porque se acabar a luz Vai estragar Gente, olha isso Tem muita coisa vazia Vai ser que vale Então, gente, recebemos mais algumas notícias, mais algumas atualizações. Infelizmente, o furacão tá previsto pra bater terra aqui na Flórida como 4 agora. Mas ele tá se afastando cada vez mais de tampa. Então, agora a gente não tá em tanto risco como a gente tava antes. Porque até hoje de manhã, esse furacão ia bater diretamente na gente. Tampa ainda vai sofrer consequências como alagamentos, ventos muito fortes. A gente não vai sofrer o furacão diretamente, o que é uma coisa muito boa. O que significa que, provavelmente, nossas casas vão continuar com os telhados. Mas, infelizmente, pras pessoas que moram lá pra baixo, a situação piorou. Então, a gente não sabe muito o que pensar ainda. Porque, como eu sempre digo, o furacão não dá pra prever. Ele ainda assim pode voltar aqui pra cima e ainda bater em tampa. Então, a gente tem que se preparar pro pior. Orar pelo melhor. Enfim, a gente já tá aqui no nosso cantinho. E vamos tentar dormir essa noite. E ver o que vai acontecer amanhã de manhã. Que a gente já vai ter uma previsão muito mais precisa do que vai acontecer. Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu vou começar um novo vídeo amanhã de manhã. Com as novidades, com as atualizações pra vocês. Vamos ver se ele vai descer mais ou se ele vai subir de novo. E é isso aí, gente. Um beijo. Não esquece de me seguir lá no Insta, que eu tô mostrando tudo pra vocês em tempo real. E é isso. Até o próximo vídeo.